Na página 50 agora, eu vou falando as respostas para vocês, vocês vão colocando aí, tá bom? Para a gente poder encerrar. Professora, e a 2 da 48, a 2 é química? É, química. Gente, página 50, questão 1. A letra A é física, acelerem, gente, que eu não vou ficar repetindo muitas vezes, tá? A letra A da número 1 da página 50 é física. A B é química. E você, é química também? Triste, queria que acabasse. Tem gente entrando ainda. Gente, vamos ligar a câmera. Ó, página 50, questão número 1. Letra A é física. Letra B é química. Letra C é química também. Eita, professora, fala devagar. É que eu já tinha falado. Ah, não, mas a 50, professora? É. Questão número 1, página 50. Tá, como que era? A primeira é física. Agora a letra D. A segunda é química. Uhum. O que mais? A C é química também. C é química. O que mais, professora? A D é física. E a letra E é física também. A letra D é o quê, Bruno? Física. A letra D é física? É. E a letra E é química? Física. Também? Sim. Física. É só a B e a C que são química, tá? Agora, a número 2. Hã? Não. A número 2 é a letra E. Calma aí, Bruno. Número 3 é D. Calma, Bruno. Ó, ó, ó. D de dado é a número 3? É. Calma aí, gente. Pera aí, ó. Número 2. A letra E. A 3 é a letra D de dado. Ah, não entendi. A 4 é a letra A. A 5 é a letra... A 5 a gente vai fazer, ó. O derretimento de cubos de gelo em um copo com água líquida indica que ocorreu uma transformação física ou química? Física. 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 Por quê? Então, vocês vão colocar física, vírgula, pois... Pera aí. Física, pois... Física, vírgula, pois... Pois... O gelo... O gelo... O gelo... O gelo... Só passou... Só passou... Só passou... Pois o gelo só passou do estado sólido para líquido. Do estado... Só passou do estado sólido para o estado líquido. Só passou do estado sólido para líquido. A número 6, vocês vão marcar todas menos a letra C. Tá? Então, vocês vão marcar A, B, D e E. Por que todas? Porque ele está pedindo para marcar as alternativas que correspondem a uma reação química. E a única que não é uma reação química é a letra C. Na verdade, é física. Sim. Número 7, agora. Ó. Vocês vão marcar A, B, C e D. Tá? Número 7 é A, B, C e D. Podem marcar todas E. A, B, C e D. A, B, C e D? É. E o E é para marcar o E também? Não. Só A, B, C e D. O. A número 8 tem um quadro. Tá? E vocês têm que colocar lá em transformação. Se é física ou química. Tá? Na primeira é física. Na segunda é química? Na segunda é química. Pronto. Vai. A terceira é química. A transformação da primeira é o quê? Química. De novo. A primeira é física. A segunda é química. A terceira é química. Calma, professor. Química. Quem tá química? A quarta é física. E a última é química. E a última é química. Química. Vou falar a ordem. Professora, professora, professora. A quarta é... Eu vou falar a ordem de novo. Vou falar a ordem de novo. Física, química, química, física, química. Coloca a ordem? Ah, não. Ah, não consigo escrever. Acabou minha lapiseta. De novo, pela última vez. Física, química, química, física, química. Pegaram? Professora, a quarta é o quê mesmo? Física. Física? Mas peraí. Porque a minha lapiseira caiu aqui. Questão nove. Peraí. Acelera, Ronaldo. Acelera. Acho que dei. Não, não, não. Vai, fica indo por uma hora. Agora falta nove. Questão nove. Ela diz... Você já viu uma fumaça branca utilizada em shows, festas ou peças teatrais para promover efeitos especiais? Essa fumaça nada mais é do que gás carbônico, que é o dióxido de carbono, conhecida popularmente como gelo seco, essa substância com aparência de gelo no estado sólido, ao entrar em contato com o ar aquecido, passa diretamente para o estado gasoso, isto é, ele sublima. Então, ao invés desse sólido passar para líquido e depois passar para o gasoso, ele passa direto do sólido para o gasoso, tá? De acordo com essas informações, responda. A transformação é física ou química? Só passou do estado sólido para o gasoso, mas não transformou nenhum produto, não liberou luz, calor, nada. Ele só passou de um estado para outro. Então, é uma transformação física, tá? Coloque aí, física. Pois... Peraí, Prô, peraí. Calma aí, Prô. A letra A é o quê? Física, vírgula. Pois, só houve... Física, vírgula. Pois, só houve, com H... Houve. Houve. Mudança. 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 Pois, só houve mudança no estado da matéria. Mudança no estado da matéria. Como é? Vírgula por... Pois, não houve mudança. Só houve... Só houve mudança no estado da matéria. Brasileira. Ou seja, só passou do sólido para o gasoso. Tá. Letra B agora. Há quantos elementos na fórmula dessa substância? São dois elementos. Quais são eles? Dois. Carbono e oxigênio. Carbono. Dois elementos. Como que é a sigla dos dois? O do carbono é C e o do oxigênio é O. Se você olhar aqui no enunciado, o dióxido de carbono ou gás carbônico nada mais é do que CO2, porque tem um carbono e dois oxigênios, tá? E aí fica CO2. Então, são dois elementos, carbono e oxigênio. Agora aqui embaixo, está falando o seguinte, esquema a seguir representa um sistema antes e depois de uma transformação. Considere a seguinte legenda. A esfera preta é o carbono e a esfera vermelha é o oxigênio. Tinha aqui cada uma delas separadas e depois que elas se juntaram ficou desse jeito, né? Um carbono no meio e dois oxigênios do lado. Sim. Agora responda. A figura representada corresponde a uma transformação física ou química? Ele não formou um produto novo? O carbono junto com o oxigênio forma o gás carbônico, tá? Então, a transformação química. Coloque aí, química, vírgula. Química. Vamos aí, pronto. Química, pois houve a formação... Colocar onde, professor? Hã? Pois houve... Colocar onde, professor? Ah, tá. Houve... Química, pois houve a formação... Gente, houve com H, tá? Houve a formação de uma nova substância. Formação de uma nova... Pois houve a formação de uma nova substância. Ah! B. Indique a quantidade de cada elemento antes e depois da transformação. Gente, quantos carbonos tinha aqui primeiro? O carbono é a bolinha preta. Quantos carbonos aqui? Um. Um. E aqui? Um. Então tá. Aí aqui a gente vai colocar. Antes tinha quantos carbonos? Um. Então coloca C, um. Antes coloca C, um. C, um. No antes. E depois coloca C, um. C, um, também. C, um, também. Professora. Agora, eu vou fazer C, um. Professora, se fosse... Não. Se fosse pra eu fazer um antes e depois de mim, eu ia fazer um C, um, do antes e C, um, do dois. C, um. Não. Então, aí depois eu ia fazer um C, um, do que eu não mudei. Não tinha nada. Entendeu? Ó, não. Vamos voltar aqui, ó. Quantos oxigênios tinha aqui? Dois. Dois. E aqui? Dois. Então, vocês vão colocar O, dois. Um, dois. Antes, quanto no depois. Tá? Mesma coisa. Pronto. Pronto. A gente já tá quase terminando. Falta só mais um pra você recuperar a gente. Não. Eu não vou liberar, não. Tenho CA ainda e tenho um novo conteúdo do terceiro bimestre. Continuando. Pronto. Seja bonzinho. Ó, caso a transformação seja química, que no caso é, represente por meio dos símbolos dos elementos um esquema que identifica os reagentes e os produtos. Eu vou colocar aqui no chat pra vocês verem como é que vai ficar. Então, fica C mais O, dois. Uma setinha. Que forma o C. C, O, dois. Coloquei no chat pra vocês verem. Pronto. Pronto. Coloquei no chat ali pra vocês verem. Fica dessa forma aqui. Tá muito vagabundo. Apareceu. E, O, dois. Esse, dois, vocês coloquem pequenininho embaixo do outro, tá? Professora, eu vou desligar a câmera pra ver. Professora, esse daí é pra colocar no C, né? É. Parem de mandar coisa no bate-papo. Só dois okis pra confirmar. Gente, lá no desenho, vocês vão fazer... Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Não é pra copiar nada, é só o desenho, tá? E as bolinhas são de cores diferentes, se vocês observarem aí. Pera aí. As bolinhas maiores são oxigênios e as menores são hidrogênios. Essa é no primeiro quadrado. Rapidinho, gente. Vai, copia aí. Puxa, eu achei que não era pra copiar. Vai falar que não é pra copiar, não é pra copiar, não é pra copiar. É pra copiar o quê, não é onde? Ronaldo, questão 11. Questão 11. O primeiro quadrado é pra fazer esse desenho aqui. Que desenho? Deixa eu ver. Essas bolinhas aqui, ó. Dois oxigênios grandes e dois hidrogênios pequenos. Coloquem as letrinhas também. O2 e H2. Não precisa escrever isso aqui, ó. Em vermelho, em cinza. Só quero as bolinhas e o símbolo. O que que essas bolinhas tem ali, do lado do risco? Pronto. Coloca de novo. Conseguimos observar, gente? Conseguimos. A gente só não conseguiu entender essa letra aí. É só pra colocar o símbolo. O2 e H2. Isso aqui do lado não precisa. Tá? Ó, O2 e H2. Só isso que é pra copiar. Não precisa copiar essas palavrinhas aqui do lado, não. Agora, no segundo quadrado aqui, na letra B, vão fazer este desenho. Pera aí. Deixa eu conseguir. Meu Deus, o desenho é meio estranho, pô. Que é difícil. Duas bolinhas em cima, duas bolinhas embaixo, mais duas bolinhas azuis grandes, uma seta. Não. Não. Ai. Você não consegue pôr a cabeça do Mickey? Sim. No meu ficou igualzinho. Rápido que meu braço adoro. Não, deixa eu ver. Pera aí, por favor. Já terminei. Eu não terminei, não. Pronto. Pera aí. E aí, o Tony tá abando. Coloquem do lado dessas bolinhas clarinhas aqui, ó. O2 em cada um. O2 aqui em cima, O2 aqui. Não, H2. H2. H1. Isso aqui é uma molécula de H2. E esse aqui também é uma molécula de H2. Essas duas grandes aqui, ó. O2. Terminou, Eduardo? Professora, professora, pera aí. Eu tô colocando na líquida. Ali, pronto. Como que é esses pequenininhos aí? H2. H2. E esses grandes? O2. O2. E aqueles ali na setinha, cada um deles é um H2O. H2O. Porque tem dois hidrogênios e um oxigênio. Então, fica H2O. É verdade. É verdade. Então, cansei. Meu braço doeu. Vamos continuar. Eu vou cruxar agora? Oi? Vou cruxar. Tem só mais uma página aqui da apostila. Página 53. Eu vou falando só as respostas, tá? Pra gente ir pro CA. Professora. Letra A da 53 aqui, ó. Na questão... Professora. Vocês vão colocar etanol e oxigênio. Etanol e oxigênio. O professor, eu gostava bem mais quando a gente estava no quinto ano, terceiro ano, que as apostilas e ciências eram só até a página 30. Ah, é muito fácil. É muito bom. Então, ó. Letra A, etanol e oxigênio. Letra B, líquido e gás. Letra B é líquido e gás. Líquido? Líquido? Líquido. Líquido. E a C? Calma aí, professora. E a C? Calma aí. Calma aí. Calma aí. A C é água e gás carbônico. Água. Água e gás carbônico. A C é água e gás carbônico? Por que trabalho? É. Jogando, tô fazendo errado. Balinho. Calma aí, professora que eu errei. Só ninguém. A D, líquido e gás. Dá pra ser. Líquido e gás carbônico. Líquido e gás. É pra colocar uma reação química. Vou colocar no chat pra vocês, tá? Aê. Professora, qual que é a C e a D? A C é água e gás carbônico. Qual que é a C? Gente, de novo, ó. Presta atenção. Letra A, etanol e oxigênio. Letra B, líquido e gás. Letra C, água e gás carbônico. E a letra D, líquido e gás. Aí, eu tô colocando aqui no chat. D, líquido e gás de novo? É. Puxa. O líquido e gás. O líquido e gás. Aí, eu tô colocando aqui pra vocês. Meu Deus Agora todo mundo pode escrever no chat Se não fica ruim Não pode ficar no chat, gente É pra copiar a resposta Pode colocar valeu, ok Ninguém quer saber Ninguém quer saber Todo mundo só quer Só quer copiar pra acabar logo Salvo Não tem mais compromisso Nossa Ah, mano, olha isso, cara O que? Você sabe dublar o Stitch, Ronaldo? O que? Você conhece o Stitch? Aquele bicho azul lá da Disney Sei, sei, eu acabei de imitar ele Então dublar ele Posso continuar? Toma aí pro... Não, não Isso é o Stitch Como vai ser família, meu nenê? Oi, vai ser família do nenê A 13 Ó, são dois recipientes Tá? Um a gente pode ver que tem um líquido E a outra parece que não tem nada ali Tá? Aqui nesse zoom que ele deu Essas moléculas aqui são de água Vocês podem ver que elas estão bem juntinhas Umas das outras E elas não tem muita movimentação entre elas Aqui também tem molécula de água Só que parece que elas estão correndo, né? E elas estão mais distantes umas das outras Do que na anterior Isso acontece, gente, quando a água Ela vira vapor O vapor, as moléculas de água Ficam mais distantes E mais rápidas Tá? Então aqui ela foi aquecida E virou vapor Tá? Então, ó Para as esferas Que são essas bolinhas aqui A cinza é hidrogênio E a vermelhinha é oxigênio Se você coloca Se você deixa a panela Fica muito quente Esse exemplo Tipo, é muito tempo Se você deixar, exemplo, uma hora A panela sem nada lá no forno Só ligada com fogo alto Aí você coloca água Você vai ver que na hora Ela já vai ser evaporada Por causa do calor O nome disso é Evaporação Não, tem um nome Quando ela evapora muito rápido Assim Você coloca É porque está tão quente Que ela já evapora instantaneamente Mas acontece Normal Então, ó O cinza é hidrogênio E o vermelhinho é oxigênio Então forma aí o H2O, né? Que é a molécula da água Que substância está representada No sistema inicial e no final? Vocês vão colocar Tanto no início Quanto no final É H2O Coloquem isso Tanto no início Quanto no final É H2O Tanto no início Quanto no final É H2O Quanto no final Quanto no final Oi Eu acho que Você está falando de Não é ponto de ebulição? O ponto de ebulição É a temperatura Onde a água começa a evaporar Mas tem tipos de vaporização Que é a evaporação Quando a água evapora lentamente E tem esse outro tipo Que é quando a água evapora instantaneamente Tocou algo quente Já evaporou Se eu não me engano É a liquefação Só tem algo que a gente já evapora na hora Você pode começar? Professora 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 A aula pode acabar aqui Porque a gente tem outra tarefa para fazer Não senhor Vamos continuar A gente tem outra tarefa para fazer A mudança representada Corresponde a uma transformação física ou química A água só evapora Ela só virou vapor Não ocorreu transformação química É uma transformação física Podem escrever aí Na letra B Física Pois não houve formação Física Pois não houve formação De novas substâncias Física Pois não houve formação De novas substâncias Eu sei A 14 Gente O processo de fotossíntese envolve uma reação Química em que o dióxido de carbono Que é o CO2 Reage com a água Que é o H2O Para formar a glicose Que é o C6H12O6 Essa é a fórmula da glicose E o gás oxigênio Que é o O2 Considerando as fórmulas químicas Das substâncias E sabendo que essa reação ocorre Nas plantas clorofiladas E em presença de luz Responda Quais são os reagentes Vocês vão colocar aí Gás carbônico E água Podem colocar aí Gás carbônico E água A única A letra A A da questão 14 Como que é? Gás carbônico E água A A E a B E a B Calma Pode falar Próximo Pode falar A B A C A B Quais são os produtos Resultantes dessa reação? É a glicose Letra B Glicose E oxigênio E oxigênio E a C A C A C A C A C A C A C É isso aqui É o que? Ah, de novo De novo? Vai, gente Copia aí Letra C Já copiei Tô copiando Não precisa escrever O que tá aí embaixo Tá? Só a reação Ô, professora Eu vi o negócio Da mãe do lanche Tá falando Quem tomou H2O? Quem tomou? Olha os meninos Mas eu não tomo H2O Nem sei o que que é isso É tipo Depois de uma grande briga Não Na farro Oxi Então vocês não tomaram água Aí Não É tipo Ela é bem pequena Saca Que não sabem Nem Direito O que é H2O? Entendi Ali no glicose é um S Ali no glicose é um S Em cima do E É um S Sim Pronto Terminei Ah, eu acho que vou copiar Esse negócio de baixo Pra ficar mais legal Não, em cima do H2O É um R É um R? Não, é um L Terminei Terminaram? Sim Então tá bom Vamos continuar 15 Eu vou escrever a resposta aqui no bate-papo pra vocês, tá? A letra A da 15 É trióxido de enxofre Qual que é a C? Ó A C Pro Porque eu tava no banheiro Ah, é Eu mostrei É a reação química Depois eu te passo Tá? Tá bom Ué, mas Você não tem água? Vem aqui, vem Vem aqui Pronto 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 Antes tava mais difícil Agora parece que ficou fácil, né? Aquele dos líquidos Tipo de De heterogêneo e homogêneo Era mais difícil Pra meio do É Esse aqui é mais fácil? É A próxima postila do terceiro pimestre Porque é sobre os seres vivos Ô, Bru, Bru Tira a opção do Eduardo É Do bate-papo O que é que eu tô? Tô mandando aqui Eduardo Sucesso Tô mandando nada Tá assim? Eu tô ouvindo O bate-papo tá aberto aqui A cada mensagem Mandada no chat O Eduardo vai lá e manda Ok Ok Tira um ponto A cada mensagem Tira um ponto A cada mensagem Gente A letra B Eu vou colocar no chat também Tá? É trióxido de enxofre Olha Eduardo já vai perder mais um ponto Água Setinha Ácido sulfúrico Essa é a letra B Que eu acabei de mandar Quem terminou Faz um favor pra mim Abre o CA Na página 22 E confere se a gente fez Por favor E profissão de teatro CA Página 22 Então tô copiando Então tô copiando Que tá fochinho You say you love me I say you crazy The voice É o The voice school The voice school Qual que é a página do Céu que a sala quer que é no Azeio? 22 22 Bate Noite Brasil Vinte e dois 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 Não, né? Ô, Bruno Não 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 fiz isso Não Vamos fazer Não Mas eu vou mandar outro link, tá? Que essa aula aqui já vai acabar Aproveitem e já abram o CA na página 22 Tá bom? Tá Sim, nós voltamos agora